Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Olha quem voltou! As receitinhas que vocês estavam me pedindo, eu muito, muito, muito Domingo eu postei uma foto lá no meu store, se você não me segue, segue lá, tá? No Instagram, que é Bruna Paula Real Pedindo dicas pra vocês, que vocês queriam que eu gravasse de receita salgada E várias me indicou várias receitas super legais que com certeza eu vou fazer Mas hoje eu trouxe pra vocês, gente, uma receitinha que eu também fiz a primeira vez Cara, ficou demais! Nunca mais eu vou comprar nuggets na vida Os ingredientes que vão, provavelmente você tem em casa Então é isso, se vocês querem que eu grave mais receitinhas no canal, não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vem comigo Bom, gente, pra essa receita vamos precisar de frango Eu tô usando filé, mas pode usar pedaços, peito de frango, desossado, tá bom? Uma cebola picada, aqui tem quatro dentes de alho Duas fatias de pão de forma e um ovo e temperos a gosto Primeiro passo, vamos colocar todos os ingredientes aqui dentro, exceto o ovo Prontinho, ó, depois que todos os ingredientes se misturou, ó Ele virou assim uma massa Aí agora a gente vai misturar o restante Os temperos e o ovo Bom, agora vamos adicionar os temperos Eu vou colocar a salsinha e cebolinha A minha tá congelada, mas não tem problema Se você gosta também de coentro, pode pôr Só não vou colocar porque eu não tenho mesmo Vamos acrescentar o sal Eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de páprica picante Mas é opcional, se você não tiver nenhum dos dois E você não gostar de nenhum dos dois, não precisa pôr E agora vamos acrescentar o ovo Pronto, a massa fica assim Fica parecendo massa de coxinha Fica um pouquinho mais grudenta Agora pra gente empanar eles A gente vai usar flocão Essa farinha de milho Essa daqui que eu estou usando, ó Agora é só moldar Passar aqui na farinha e fritar E deu tudo isso, gente O bom é que dá pra congelar, né Depois só colocar no forno E tá tudo ok Então é isso, agora eu vou fritar E já mostro pra vocês E esse é o resultado final Gente, olha o tanto de nuggets que deu Que maravilha Ele só não ficou amarelinho Não sei porquê Alguém sabe me dizer? Alguém que já fez nuggets sabe porquê que fica assim? Porque é a minha primeira vez Gente, vou mostrar pra vocês Ela não ficou amarelinha Quem já fez nuggets e deixou ela amarelinha Sem usar airfryer, tá? Porque eu não tenho Deixa aqui nos comentários Como que vocês deixam pra deixar amarelinha Mas, gente, ficou incrível Vou mostrar pra vocês Ó Aqui fora ela ficou crocante E dentro Ela ficou bem úmida, tá vendo? Ficou igualzinho, né? Na verdade, eu achei que ficou bem melhor Porque são uns temperos Tipo, caseiros, sabe? A gente ficou maravilhosa Hum Muito boa Bom, gente, então é isso Testam em casa Eu vou deixar aqui nos comentários O que vocês acharam, tá bom? Então não esqueçam de clicar em gostei Compartilhar com as amigas Com a mãe, com a tia, com a avó Pra gente nunca mais poder comprar Esses nuggets industrializados Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum 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 Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.